Fala galera, eu sou o Brunotts, Homewood Gamer como capitão do Gravidade Zero, isso é possível galera? Bom, tem algumas coisas que eu quero falar pra vocês nesse vídeo, mas primeiro, deixa o teu like, se inscreva no canal, se não for inscrito, ativa o sininho e vamo nessa maluco! Música de introdução E quando ele estava mostrando o pacote, ele estava vestindo o pacote, apareceu uma camisa, certo? A gente mostrou ontem, a gente não sabe se essa camisa poderia vir por gemas ou por moedas Entretanto galera, fazendo uma pequena análise aqui sobre fatos que aconteceram dentro do PKXD, não só no PKXD, também como fora do PKXD, nas redes sociais O pessoal divulgou até sobre spoilers do Dreadboy com coroas, bola azul né, bola verde e bola azul Então cara, eu acho o seguinte, será que aquela camisa que o Robin Hood Gamer, em vez de chegar por moedas aqui no jogo agora Atualização seja essa aqui agora ou numa próxima ou a qualquer momento Essa camisa seriam aquelas camisas que a gente quando escolhe a equipe do evento gravidade zero Seria então o time da família arqueira, ou sei lá, o time arqueiro E um outro time seria um outro, a gente teria que descobrir né, nos próximos dias aí através de spoilers Será que aquela camisa então, essa que vocês viram aí na reprise, que até coloquei aqui agora as cenas Essa camisa então seria a camisa do time, mano do céu, agora a coisa complicou Um fato curioso que a gente deve lembrar, que no primeiro evento do gravidade zero 2021 O que foi que aconteceu, tinham duas equipes, que era o só por causa e o Peter Toys E uma das equipes, que é o só por causa, o canal deles tinham três pessoas Estevam, Milizem e Milazem, legal Já no canal de Peter Toys, tem o Peter Toys, o amigo da onça E vamos dizer que o Tobias né, seria então o terceiro participante Cara, tudo bem, tem o amigo da onça e o Peter Toys, já são duas pessoas Se a gente for dar uma olhada galera, o evento do gravidade zero 2021, o público, ele aceitou mais Então a galera disse que foi melhor Essa é a opinião pelos comentários que eu vi aí no Youtube, tá bom? Eu de fato também achei melhor, isso aí é a opinião pessoal minha Se você achou melhor 2022, beleza Mas eu achei mais interessante o 2021 Até porque a atualização, a primeira que chega, a gente fica surpreendido Espera também que a segunda seja tão boa quanto a primeira E a primeira chega com tudo Bom, então o que acontece galera? A família arqueira, eles são três pessoas tecnicamente né Tá bom que o canal do Robin Hoodgamer, ele grava, ele é o representante principal Mas só que ele grava muitas vezes com o Betão do Pão e com o Rei Davi E eles tem um canal só da família arqueira O que eu tô falando aqui, pode ser nada a ver Essa questão do Robin Hoodgamer ser capitão do time aí do gravidade zero galera São apenas potpits, só porque eu de fato achei aquela camisa muito estranha Vindo aqui agora pra dentro do PKXD Sem nada, o pacote tá aqui ó, vamos ver Faltam 10 dias justamente o tempo que falta a atualização aqui E encerrar de acordo com o passe né Então cara, se ela não chegar por moedas ou por gemas ou até o dinheiro que seja Essa camisa tá muito curiosa Pode ser que ele tenha recebido antecipado aí Olha, e vou dizer um negócio pra vocês ó O pessoal que foi capitão do gravidade zero de 2022 Há uma especulação que em março eles já sabiam Já tinham recebido o convite pra ser capitão desses times Flam e Vols, os youtubers E a gente tá agora em que mês? A gente tá em março Robin Hoodgamer recebe o pacote Robin Hoodgamer recebe uma camisa estranha Em março Mano do céu, quem seria então Caso seja aí o Robin Hoodgamer, um capitão aí do gravidade zero Quem seria o segundo capitão mano? Muito suspeito hein galera Bom, então isso aí é palpício que a gente deve prestar atenção Mas pode ser que essa camisa que ele mostrou Chegue aí nos próximos dias Então acaba a teoria, acaba tudo Volta e estaca zero de gravidade zero Literalmente gravidade zero, estaca zero, volta tudo Porque a gente tá sem prever né O que a gente sabe é que foi confirmado pelo próprio Admin Que a gravidade zero vai voltar este ano O arquivo XD ainda está incerto Entretanto o arquivo XD é uma atualização que ela simplesmente pode vir a qualquer momento Tá bom? Ela pode chegar depois de uma, de duas, de três Ela pode entrar a qualquer momento E eu acho que a equipe quer lançar uma versão 2.0 do arquivo XD Pra que sinta tão entusiasmo quanto a primeira Então de fato eu acho até que o arquivo XD Seja uma atualização mais importante que o gravidade zero Mas o gravidade zero ele pode complementar o arquivo XD galera Como eu falei, o Pass tem 10 dias pra encerrar Falta não tão muito tempo, nem também pouco tempo Nas lojas virtuais, como o Apple Store e Play Store diz que o evento está encerrando Pode ser que chegue uma atualização de Páscoa aí nos próximos dias Até porque a Páscoa é no dia 9 de abril Essa atualização deve acabar por volta do dia 4 ou 5 de abril Daria tempo suficiente Até porque quando chega o dia exato da comemoração, da atualização Ainda percorre alguns dias Acho que dá suave ainda pra chegar a atualização de Páscoa Agora é com vocês O que é que vocês acham? Será uma camisa de time aí, de capitão mesmo? Bom galera, teoria é louca Mas chegar a camisa a gente sabe que teoria é quebrada Valeu galera, então deixa teu like nesse vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho pra você receber mais investigações como essa Você também receber códigos de IPKXD Que a gente sempre faz código Mano, eu acho que foram 4, 5 códigos esse mês Eu não sei velho É tanto código aí que a equipe tá mandando pra gente E a gente tá soltando aí com vocês em estreias E também em lives Valeu galera Deixa o sininho ativado pra mais informações E tchau, tamo junto Fui! Tchau 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 Tchau